O possível golpe seria aplicado a um morador de um prédio aqui da quadra 300 do sudoeste. O vídeo mostra quando um homem desce do carro e vai em direção ao edifício. Logo chega na portaria e conversa com o funcionário. Ele falou que ia fazer uma higienização, um tipo de tratamento preventivo no apartamento e falou o nome sobre o nome de um morador aqui do prédio. Como o prédio pequeno, a gente sabia qual o apartamento seria e interfonou. O morador, provavelmente por conta dessa crise, estava em casa no momento e falou que não era lá e ele mesmo já alertou que poderia ser um golpe. O porteiro logo disse ao rapaz que o serviço não seria nesse prédio. Foi quando o possível golpista informou que teria se enganado. A gente tem filmagens muito boas, que dá para ver a cara da pessoa com clareza. As nossas câmeras pegaram isso muito bem. A gente tem a placa do carro, o modelo e cor do carro. A nossa quadra é filmada, então a gente pode fazer esse caminho do que o carro fez. Então, assim, tem muitas informações que normalmente não se tem. Então, eu realmente espero que esse caso seja resolvido, porque tem o que precisa. A polícia militar foi até o local, identificou o carro que eles estavam usando, tentou, fez uma patrulha na área, passamos para as outras viaturas. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu deter os indivíduos para saber o que realmente estava acontecendo. A alertar o pessoal que, nesse tempo que tem muita gente em casa, a gente fica mais vulnerável, não só a assaltos, mas de acontecer alguma coisa mais séria com os próprios moradores. Vão ter oportunistas agora, numa época do jeito que está acontecendo, nessa época que a gente está passando agora. Então, qualquer situação suspeita, atitude suspeita, chamar a polícia militar de imediato para que a gente possa agir. A polícia militar de imediato para que a gente possa agir.